Terceiro lugar, terceiro lugar, diretor Campeiro, décima região tradicionalista do coordenador Eliseu. Terceiro lugar, PT, querência dos Vargas Santiago, Ricardo Silva da Silva. Ô, Ricardinho, grande narrador de rodeio, os cumprimentos por estar presente. E ele que também foi um dos campeões, foi um dos campeões na nossa modalidade laço narrador. Meus cumprimentos, Ricardinho. Parabéns e eu desejo um bom trabalho lá naquela grande região, a décima região do querido Estado do Rio Grande. E agora?